Olá bruxos e bruxas! Hoje vamos falar aqui das bruxas mais famosas da história. De uma forma geral, foram mulheres que buscavam conhecimento. Isso é claro que estava totalmente fora do que se esperava das mulheres durante toda a história do patriarcado. Onde as mulheres eram, aliás ainda são, por muitos e em muitos lugares, vistas apenas para procriar e obedecer os seus maridos ou donos. Só que as bruxas sempre estiveram muito além do seu tempo e por conta disso acabaram perseguidas pela inquisição. Um movimento que tentou exterminar com as bruxas em outros tempos. Todavia, essa prática cruel de queima a diversas mulheres que ameaçavam a igreja por terem acesso ao conhecimento foi uma atitude extrema e com certeza um dos mais cruéis da humanidade. Juntamente com o nazismo, com a escravidão e tantos outros que a gente conhece. Não se tem um número certo de pessoas que queimaram nas fogueiras da Santa Inquisição, mas sabe-se que foi um mínimo de 100 mil criaturas entre os séculos XVI e XVII. E agora vamos conferir a lista das dez mais famosas bruxas da história. Vamos começar com Alice Keitler. Ela nasceu na Irlanda e foi a primeira mulher a ser condenada por bruxaria. Ela viveu de 1280 a 1325. Ela foi acusada de ser uma adoradora do diabo e também por ter se casado quatro vezes. O que fez com que acreditassem que ela teria enfeitiçado os maridos e depois envenenado os mesmos para ficar com o dinheiro deles. Após ser torturada, sua criada confirmou todas as práticas de bruxaria que Alice teria cometido. Hoje, em homenagem a Alice, existe um bar na cidade de Kilkenny, na Irlanda. Um pub, que é temático, bem interessante. E agora vamos para a número dois. Uma francesa agora, Catherine Monvozant. Também conhecida como Lavosant. Era uma vidente e possuía muito conhecimento em medicina e fabricava poções e também venenos. Ela foi acusada de praticar rituais de magia negra e de ter aproximação com o demônio. Ela foi presa em 1670 por suspeita de envenenamento de vários membros da aristocracia da França. Ela acabou morta na fogueira com inúmeras acusações. E vamos seguir para a número três. Violet Mary Evans. Ou também conhecida como John Fortune. É mais uma bruxa famosa, nascida no país de Gales em 1890. Autora e adepta do ocultismo. Ela escreveu vários livros sobre esse tema. E também sobre manipulação de energias. Em 1924, fundou a Fraternidade da Luz Interior. Cujo objetivo era fomentar e expandir o esoterismo. Como ela nasceu numa época posterior à Inquisição, deu sorte, não morreu queimada. E agora vamos para a número quatro. Que eu entendo ser a mais conhecida de todas. Helena Blavatsky. Muitos a conhecem como Madame Blavatsky. Ela é de origem russa e um dos nomes mais famosos da história das bruxas. Ela foi cofundadora da Sociedade Teosófica. Blavatsky possuía inúmeros dons psíquicos que permitiram que escrevesse alguns livros abordando temas como Espiritismo, Reencarnação. Bom, ela deixou um valioso legado literário, que é bem fácil de encontrar. É só pesquisar no Google que vocês encontram uma quantidade grande de e-books da Blavatsky. Ela morreu devido a uma gripe que ela pegou, uma gripe famosa, que assolou Londres em 1890, a gripe russa. E vamos para a número cinco. Margaret Murray. Essa bruxa era, além de egiptóloga, uma arqueóloga e antropóloga. Uma britânica, muito além do seu tempo. Ela influenciou fortemente a ascensão da Wicca, escrevendo vários livros que acabaram caindo em contradição, pois Margaret foi acusada de manipular evidências de seus estudos. Depois temos a Tibuca. Essa era uma escrava que, em 1692, compartilhou com outras diversas pessoas conhecimento e tradições ancestrais. Ela era conhecida por ser uma bruxa voodoo. Seus rituais levaram diversas pessoas a relatar muitos pesadelos e insônia. Tibuca acabou sendo condenada por bruxaria na cidade de Salem, nos Estados Unidos. E vamos para a número sete. Maggie Wall. Bom, antes de mais nada, Maggie foi uma poderosa curandeira, que tinha enorme conhecimento sobre ervas e especiarias. E claro, ao mesmo tempo que muitos se beneficiaram do conhecimento que ela tinha, outros tantos a acusaram de bruxaria. Existe até hoje na Escócia um monumento de pedra com mais ou menos uns seis metros de altura e uma cruz no seu topo. No monumento foi escrita a seguinte frase, Maggie Wall, queimada aqui, em 1657, como uma bruxa. Muitas pessoas que visitam tal monumento não conseguem segurar a emoção, visto que é uma prova da existência daquela que foi uma das mais famosas e poderosas bruxas da história. Depois vamos para a número oito, Mergan Bean. Bom, essa era uma alemã. Merga foi bruxa vítima dos tantos julgamentos das bruxas de Fusda, ocorridos entre 1603 até 1606, a cidade de Fusda, na Alemanha. Ela foi presa, acusada da morte do seu segundo marido e também de outras pessoas. Enquanto ela estava presa, o seu terceiro marido, e atual na época, pediu por ela, alegando que Merga estaria grávida. Bom, isso de nada adiantou, pois fizeram com que ela confessasse que o bebê era fruto de relações sexuais com o demônio. Ela acabou sendo queimada na fogueira em 1603. E, claro, o bebê foi junto. Bom, temos aí então agora o número nove, a bruxa número nove, Úrsula Saltil. Foi uma espécie de Nostradamus de Saias. Ela era uma bruxa que teve previsões assertivas durante o século XVI. Ela conseguiu prever a grande peste e também o incêndio de Londres. Essa inglesa, nascida em 1488, ela morreu de causas naturais em 1561. E era conhecida por ser demasiado feia. Dizem que quem olhava para o rosto dela se assustava, assim, inicialmente, tamanha feiura da senhora. E agora vamos dar só uma pausinha no vídeo e deixa eu perguntar uma coisa para você. Você quer se tornar uma bruxa ou um bruxo? Já se inscreveu no curso que o canal Namazuite indica? O curso completo de magia e bruxaria natural, ministrado pela sacerdotisa Aline Driade. Então não deixe de fazer, porque é um curso ótimo e certificado. E você ainda vai estar ajudando o canal a crescer, para que a gente consiga continuar trazendo bastante conteúdo e músicas bacanas para você. Obrigada! E nós vamos terminar com uma francesa chamada Mimá Renard, que diferente de todas as outras, na grande maioria europeias, Mimá vivia em São Paulo. Ela era uma imigrante francesa que veio com o seu marido viver no Brasil. Só que ela ficou viúva e ela não encontrou outra forma de sobreviver, se não se prostituindo. E após receber várias denúncias, acabou sendo condenada pela Igreja Católica, sob pena de ser queimada viva, na fogueira da então Vila de São Paulo. Isso ocorreu aqui no Brasil em 1692. Fala-se que Mimá era dona de uma beleza avassaladora que deixava os homens tontos. E você? Você conhece alguma outra bruxa que tenha ficado famosa? Coloca aí nos comentários. Era isso então por hoje. Fiquem com as bênçãos da deusa e Blessed Be!